E aí tá de novo, não tá cabeça lá, velho? É do... É do coisa lá É do espoler É do espoler É do espoler É do espoler Espoler Ele não vai pra cá Vai Foi bem velho Oi Deixa passar Deixa eu tirar o braço aqui pra gente chegar É Ó 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 Olha aí, ó. Picos de fogo. Picos de fogo. Vai com a gente. Olha, todos que vão lá. Olha o cano, esse cano de fogo. Vai com o PC e o Hagar. Onde? Há? Hagar. Coloca o Hagar, que tem um pneu, um cana, um pneu velho. É. O que está indo para regalar e o senhor está descontando o local? É. Bem, é isso que nós estamos vendo. É mesmo, Marcio. É mesmo, Marcio. Arreda, arreda, moço! Arreda! Arreda! Vai, cachorro! É uma percepção, ó. Agora escuta o som lá, agora. O pai com esse que fica envergonhado. Fica vergonhado. Fica vergonhado. Eu estava morto. Eu cheguei a dormir dentro daqueles negócios de ferro, tá ligado? Aquelas bobinas, ó. Eu estava lá no final, lá naquelas lãs. Estou calorando a desgraça, daí eu peguei e deitei dentro daquelas bobinas. Aí estava dando um ventinho e estava fresquinho, porque é ferro, gelado. E dormi, velho. Me acordei apavorado. Onde é que eu estou, cara? Olha o pai, Marcio. Ô, Marcio, sou cruízo. Sou amigo do Marcio, sou cruízo. Agora nós vamos arrochar para casa. Olha lá. Isso, Marcio, olha. Você está doido. Aonde? Tem que arrumar o resverso lá, ó. Para não cair, para não se incomodar na estrada. Daí nós já vamos arrumar. Au! E, rapaziada, o Codinho e quem viu, quem não viu lá, o Caio fez um canalzinho no... Ó, o Marcio, o cruízo, cara. O Caio fez um canalzinho no YouTube lá também. Daí, quem quiser dar uma moralzinha lá, se inscrever no canal dele lá. Ele já botou um vídeo lá, aqui do lado. Dá aquela fortalecida lá para ele. Agora nós vamos arrumar os berços ali, né, pai cruízo? Sim. Achei, olha. Aí todo mundo dormindo no ponto e os caras fizeram tudo errado. Vamos, Mireles. Meu Deus. Aí é ferro, ó. Corta. Beleza, então, rapaziada. Antes nós estávamos com o pico de fogo, hoje nós estamos com o... com o Scania. com o Scania. Que nem a Emma diz, é de menina, né? De menina, né? Sair fora aqui de menina. Você está doido. Olha, está voltando. Chama. Tão rápido que tu foi. Pula, pula. Pula que não vai fazer farta para mim. Aí, ó. Aqui é o placê de Quinas. Você está doido, moço. Se morrer amanhã, não faz um dia. Para dar para não levar. É os guris da cruz. Quem sabe, né? Receber para o próstata já. Igreja? Não faz um dia. Se morrer amanhã. Vá... É a parte da Panza. Como assim. É o que? É o que? É o que? É o que? É a parte da Panza. É o que? É o que? É o que? É o que? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.